Comprei uma mata virgem do coronel Pinto Liga Fiz um rancho de barrote, amarrei com cipó cambia Fiz na beira da lagoa, só para pescar traíra Eu não me incomodo que me chamem de caipira No lugar que o índio canta, muita gente admira Canoa, fita e paineira, parejão de guaiufira A boita pesa uma roupa, dois remos de sucupira Se joga a tarrafa na água, sozinho o homem não tira Capitão é bicharisco quando cai na minha mira Puxo o arco e jogo a frecha, lá do barranco revira Eu sou grande pescador, também gosto de gatilha Quando eu entro num pacote, não tem quem não se admira No repique da viola, contente o povo delira Se a tristeza está na festa e eu chego, ela se retira Bato palma e bato pé Até as moças suspiram Muita gente não conhece o cantar da coruíra Nem sabe o gosto que tem, a pinga com sucupira Morando lá na cidade, não se come camuquira É por isso que eu gosto do sistema do caipira Pode até ficar de fogo Ele não conta mentira Fiz um rancho no espraiado na beira da lagoa Derrubei um pé de cedro e construí minha canoa Pra fazer a pescaria A matura vai na proa Tem um cachorro malhado Pra caçar é coisa boa Quando a tarde vem chegando, navego duzentas braças Armo a rede e armo o covo E bebo minha cachaça Depois vou pescar de vara Quando o anzol não embaraça Pra espantar as moriçocas Eu pito e faço fumaça Eu guardo os peixes miúdo no sambura de taquara Quando é de madrugada Quando é de madrugada Eu me escondo nas coivaras Ponho a Laporte na mira Esperando a capivara Tiro o couro e a gordura Porque sei que a coisa é cara Eu fico todo domingo na sombra de um timburi Tomando meu bom traquinho Esperando os faturis Quando desce pra lagoa Vou pra baixo a divertir Quando a noite vem chegando Volto pro rancho dormir Nem todos que tem Cultura Possui sabedoria Cultura a gente decora No livro do dia a dia Sabedoria é divina É dom que nasce com a gente É força intuitiva Quem tem cadeira cativa Na faculdade da mente Tem caboclo lá da roça Sem cultura e sem estudo Mas com seu sexto sentido Adivinha quase tudo Pela posição da lua Sabe quando vai chover Se prepara e vai plantar Pedindo a Deus pra ajudar Para sempre lhe colher Cultura é decorativa Cultura é decorativa Se aprende de tanto ler E tudo que é decorativa E tudo que é decorar Pode de novo esquecer Toda porta de entrada Sempre deixa uma saída Sabedoria é o que fica Igual gramatica Porque faz parte da vida Jesus nunca teve escola Mas teve sabedoria E foi o mestre dos mestres O sábio da profecia Jesus assombrou o mundo Com doze anos de idade Entre os mais sábios doutores Deu prova de seu valor E sua capacidade Num recanto de sertão Um desordeiro vivia Por nome de busca branca O povo lhe conhecia Levava em seu coração Só maldade e covardia Atacava a residência Quando o marido saía Se a mulher fosse feia Ele amarrava e batia Se fosse mulher bonita Sem ver ninguém acredita O que o bandido fazia Na casa de um caboclo Um certo dia chegou Vendo a mulher sozinha A mosca branca aproveitou A linda flor do caboclo Sem piedade desfolhou Aquele rostinho lindo Banhado em pranto ficou Desejando a própria morte O marido a encontrou Com seu coração ferido O que tinha acontecido Ao marido ela contou Caboclo ficou mais bravo Do que o urso encurralado E sentiu que a sua vida Já não valia mais nada Jurando honrar seu nome Despediu da sua amada Procurando marginal Procurando marginal Saiu portrinho e picada Andou três dias no rastro Sem fazer uma parada E do barranco de um rio Numa canoa ele viu Sua caça procurada Sentindo o frio da morte Mosca branca reagiu O céu cobreu de fumaça Foi só bala que exuniu Canoa foi afundando Canoa foi afundando Entre as piranhas sumiu Só uma nuvem vermelha Do fundo da água surgiu Do coração do caboclo Pra sempre a mágoa saiu Voltou para o seu amor E quem causou tanta dor Ficou no fundo do rio Ficou no fundo do rio Eu não consigo viver mais na cidade Pra matar minha saudade Eu vou voltar pra rosa Vou respirar o ar mais puro Da natureza Vejam só quanta beleza Eu morar numa palhosa Vou respirar o ar mais puro Da natureza Vejam só quanta beleza Eu morar numa palhosa As andorinhas quando vem rompendo o dia Juntam todos passarinhos Cantam suas melodias A Siriemba e a Perdiz Peão distantes Nas campinas verdejantes Oiambu e a Codorninha A Siriemba e a Perdiz Peão distantes Nas campinas verdejantes Oiambu e a Codorninha Quando anoitece num banco Sento lá fora Sento lá fora Avino bem a viola E começo a cantar A lua branca A lua branca Vem surgindo Atrás da serra Como é linda minha terra Como é belo este luar A lua branca Vem surgindo Atrás da serra Como é linda minha terra Como é belo Como é belo este luar Que morena tão bonita Ela quer casar comigo A mãe dela é muito brava E o pai dela é um perigo Morena dos olhos pretos Dos cabelos cacheados Eu estou fazendo tudo Para ser seu namorado Lá no céu Tá trovoando Mas não é para chover Chover pra que tão de repente Pra chuva apagar seu rastro Pra mim não vê Que se eu ver eu choro E fico doente Tranquilar mulher ciumenta E eu sei uma simpatia Passa o couro dela cedo Quando é de tarde Ela está macia Em cima da água tem lodo Embaixo do lodo tem Quem tem amor tem ciúmes Quem tem ciúmes quer ver Eu estava namorando no portão O cachorro latiu O cachorro latiu A polícia chegou Me levou pro pau Morena bonita Tchau, tchau A vida de um passarinho Bem parece com a minha Passarinho 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 Assim que amanhece o dia Assim que amanhece o dia É aquele movimento Passarinho 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 Sai do ninho A procura de alimento Eu também saio de casa Com o firme pensamento Para criar os meus filhos Vou em busca do sustento Eu, meu querido pai Também foi assim Também foi assim O que eu faço O que eu faço Por meus filhos O meu pai já fez por mim No estado do Paraná Numa cidade pequena Aconteceu este fato Veja que bonita cena Um casal muito feliz João Ribeiro e Dona Helena Tinha uma filha tão linda Olhos verdes Bem morena Era rainha do lar Quem ia lhe visitar Se encantava com ir a sema O casal se preparava Para a filha batizar Antes do dia marcado Para as festas realizar Ir a sema adoeceu Foi ao doutor consultar O doutor disse a seus pais Vocês precisam se conformar Sei que a notícia é dura Sua filha não tem cura Só Deus quem pode salvar Os padrinhos Os padrinhos de ir a sema Logo foram procurados E saíram pra cidade Pra fazer o batizado Lá na igreja Confessaram Tudo que tinha passado Mas o padre respondeu Eu estou compromissado Eu estou compromissado Sou sozinho pra atender Só deixando pra vocês Um outro dia marcado E o padre foi saindo E o padre foi saindo Muito triste e comovido Fazendo uma prece a Deus Na hora foi atendido Apareceu outro padre Porém um desconhecido Foi que salvou o ir a sema Daquele mal recebido Um milagre Deus mandou O padre que batizou Há tempos tinha morrido Domingo à tarde eu saí E na rua eu vi uma briga fela Por causa dos linguarudos Que falam tudo que vem na guela Tem mulher que quando brigam O que vem na língua Já quer dizer Quando uma mulher passou A outra ensortou E já começou E o pau quebrou Mesmo pra valer Naquele perepepe Vi uma dizer Dando um pé do vidro Magrela vou lhe ensinar Você não olhar mais pro meu marido Brigaram numa ladeira E ferveu rasteira E pescoção Saiu pro chão de gadeia E tapa na orelha Que cambaleia Uma hora e meia De confusão Uma mulher gorda e alta E a outra magra Como não há A magrela deu de puxa E fez a gorducha Se esparramar Gorducha entrou no coro E por socorro Já deu o grito Seu marido logo veio Entrou no meio E serviu de rei E o berro mais feio Do que o gabrito Magrela foi vencedora E com postura Bateu o gogó Falava na vizinhança Que na venância Bateu sem dó Com a boca Com a boca que nem um fole Tomava um gole De uma caninha Dizendo minha magreza Mas na destreza Na redondeza Eu tenho certeza Que sou rainha Uma moça me pediu Três presentes Reunido Um par de sapato Um par de meias E um vestido Sapato custou 60 Par de meias Custou 10 O vestido Custou 30 Lá se foi Meu 100 mil réis Passa pra lá Passa pra cá Vem devagarinho Morena dos olhos pretos Dente de ouro Miutim Quem me mata É seus carinhos Parece um pingo de prata O sereno quando cai Uma morena bonita Do meu sentido não sai Canta galo Em cima do arvorelo Rabicho é pão É de manhã cedo Morena nosso namoro Tem sentimento profundo Que treme a terra e balança o mundo Resbala no coração Resbala no coração Parece nuvem Que tatuou Morena bonita É minha paixão Cigarro de palha É pra vovô É pra vovô Cigarro de papel É pra vovô Graúdo Quem pita no cachinho Logo fica bicudo E logo entorta a boca De tanto chupa o canudo E de tanto chupa o canudo E de tanto chupa o canudo Música Você diz que vai embora ai meu Escreva se você for ai meu Quero assinar meu nome ai com Tinta de toda cor selã Tiver papel nem tinta Vou mandar um portador Levando minha mensagem no lindô Botão de flor Você guarde por lembranças de Lindo botão de flora e pra Não esquecer tão cedo de Este pobre sofrer do raidez Pediu de mim chorando Esvoloçando ainda falou Daquela longa distância Eu vou sofrer A minha dor Foi simbora a estrela dava Que nesta terra morou ai Na hora da despedida ai que Meu coração cortou ai que o Vapor saiu sereno e o Meus olhos acompanhou ai da Janela ela sorriu e um lenço branco me acendou Desejou felicidade a quem de mim se retirou A mulher do cachaceiro como sofre essa coitada Ela é que pula cedo pra tratar das criançadas Faz o serviço da casa e trabalha de empregada As mãozinhas da mulher já está toda calejada Só ela que faz bonito Porque seu boca de litro tá na pinga e não quer nada A mulher do cachaceiro tem uma vida sem graça Lá debaixo da coberta coitada se embaraça Se ela cobre a cabeça ele não lavou o pé Que catinga de chulé Se ela descobre a cabeça vem o bafo da cachaça Mas que vida que ela passa Quando ele sai de casa já sai batendo uma traca Chega na porta da venda Chega na porta da venda é ali que ele empaca A tarde já foi pro brejo e atolou junto com a vaca Quer bancar o valentão coçando o cabo da faca Fazem ele de penteca Chega em casa só de cueca Já perdeu até a goiaca A mulher do cachaceiro tem uma vida sem graça Lá debaixo da coberta coitada se embaraça Se ela cobre a cabeça ele não lavou o pé Que catinga de chulé Se ela descobre a cabeça vem o bafo da cachaça Mas que vida que ela passa Na barranca do Rio Parque Fiz um rancho com taquara Derrubei a capoeira E pus fogo nas coivaras Eu passo horas pescando Nas noites de luas claras A gente avista distante Lá no meio da vazante O bando de capivara Dourado é peixe bravo Pra gente pescar de vara Eu gosto de tarrafiar Onde tem as piaparas Na barranca também cai Na rede do Piracuá Só pego peixe graúdo Pescar os peixes miúdo É uma coisa muito rara Meu reino é de Guantambu Marejão de Guaissara Canoa, fios de paineira Que não é madeira cara Reimando contra a maré As águas do rio sepam No balanço da canoa Eu vou sentado na prova Pescando peixe taiguara Lá no remanço do rio Onde a correnteza para Pra pegar peixe na sonda O anzol a gente prepara A vida do pirangue Com nada não se compara Quando vai escurecendo É bonito ficar vendo Aquele bando de arara Eu voltei quase chorando Lá da terra sertaneja Não pude ver com meus olhos O que o coração deseja Lá está todo moderno Só quero que você veja O padre não ousa batina Tirarão a torre da igreja Tudo vai modificando Conforme o tempo passa Agora a igreja é moderna Naquela bonita praça Não se ouve tocar o cinto Pra mim acabou a graça Trocaram o trem de ferro Adeus Maria Fumaça Se eu soubesse eu não ia Pra ver aquilo que eu vi O progresso me machucou Na saudade que eu senti Restaram poucos amigos Daqueles que eu conheci Eu parecia um estranho Na terra onde eu nasci Saudade me bateu tanto Que até hoje tenho sinais Eu saí de lá chorando E nem quis olhar pra trás O que se fez no jardim É coisa que não se faz Derrubarão o coreto E a banda não toca mais Eu inventei esta moda Pra cantar em qualquer função Onde tem moça bonita Delicada defeição Eu repico a viola Pra dar mais inspiração Sinto dentro do peito Com mais sensação Batendo depressa o meu coração Nas vestas que eu canto É uma tentação As moças discutem Por minha razão Sempre fui rapaz de gosto E morena Cheio de satisfação A gente quando é A gente quando é violeiro Sempre leva uma vidona Em todas as festas que vai As moças sempre se apaixonam Mas o que eu gosto mesmo Essas coroas choronas Dos cabelos curtos Que é mais cafona Sou muito jeitoso Já convenço a dona Do uma de pobre e a velha A minha boda Com meu gabarito eu sento na poltrona Sempre fui rapaz de gosto Estou e morena Pra namorar solterona Onde tem mulher bonita O ar se é firme Eu não perco o galinho Sempre fui rapaz de gosto Oi morena Não gosto de fazer feio Sempre gostei de viola Que não seja mentirosa Meus dedos sempre percebem Quando ela está manhosa As cordas ficam macias As cordas ficam macias Igual mulher carinhosa A voz do meu peito Sai mais caprichosa Com muita cadência Bem harmoniosa No meio da sala Não se ouve prosa Só sinto perfume De flores cheirosas Sempre fui rapaz de gosto Gostou e morena Minha vida é cor de rosa Eu entrei num restaurante E sentei lá num cantinho Nisso entrou uma mulher Rodeada de filhinhos Pediu um resto de comida Nem que fosse um bocadinho O garçom foi lhe empurrando Por cima dos menininhos Se tem fome a culpa é sua Se ponha no olho da rua E vai limpando o meu caminho Vendo aquela triste cena Eu me revoltei sozinho Ao garçom eu fui dizendo Tome cuidado mocinho Eu não sou nenhum ricaço Mas também não sou mesquinho Ela é um ser humano E necessita de carinho Ninguém põe ela pra fora Respeite bem Essa senhora e esses pobres coitadinhos Ela vai comer aqui com seus filhos Reunidos Negar o resto de comida É um golpe dolorido Põe a toalha na mesa E atenda meu pedido O que vier pra mim comer Pra ela será servido Eu pagarei a quantia Mas traga-o pra todo dia E não me venha consurgir A senhora sofre muito Vejo pelo seu semblante Ela contou sua história Silenciou o restaurante Meu marido foi um homem Que por nós lutou bastante Honrado e trabalhador Suor no serviço era constante Mas ele foi assaltado E morreu Assassinado pelas mãos De um assaltante Esse grande sofrimento É o que hoje me consome Criminoso está preso Mas não vou dizer seu nome Sei que ele está pagando Pela justiça dos homens Na cadeia tem conforto Lá ele bebe e come Por causa de um vagabundo Fiquei sozinha neste mundo E os filhos passando fome Quando saí de São Paulo Deixei rastro para trás Cortando verniz campinas Passei por Minas Gerais A saudade no meu peito Está fazendo demais Minha gente estou chegando No meu turrão de Goiás Com carinho e respeito Vou dar minhas credenciais A todo povo Goiano Que tanto agrado me faz Um abraço para as Goianas Com respeito de seus pais Lugar de moça bonita É no sertão de Goiás Dentro deste chão Goiano O que mais me satisfaz São suas paisagens lindas E belezas naturais Do grande rio Araguaia Esquecer não sou capaz Não posso viver Não posso viver Ausente Do meu povo de Goiás Meu Brasil do Centro-Oeste Tem cidades principais Em Goiânia tem escolas E bonitas catedrais O seu progresso não para E ninguém segura E ninguém segura mais Trago dentro do meu peito O coração de Goiás Em cada dia que passa Nasce nova experiência Aumenta em nosso povo O grau da inteligência O bem vai ser regredindo O mal vai criando potência O forte foi seu poder O fraco pede cremeça Em lugar de amor e paz Tem maldade e violência Neste mundo violento Não adianta ser esperto Porque a violência anda E não tem o rumo certo Deixando rastro de sangue Na cidade no deserto O povo já não aguenta E fala de peito aberto Sem a intervenção divina O fim do mundo está perto A verdade foi queimada No fogo da impunidade A mentira está correndo Bem na frente da verdade Já tem chefe de família Que não tem autoridade Que não tem autoridade Só serve pra dar dinheiro Para o luxo e a vaidade Tem filho que como pai Não quer nem ter amizade No ar, na terra e no mar A violência se espalha No meio de gente ordeira Ela chega e se embaralha Faz ambiente tranquilo Vira campo de batalha Faz sorriso, vira pranto E a flor virar navalha Não precisa sair cedo Para encontrar o canalha No mês do dia do índio No distrito federal Cinco filhos de papai Que só pensava no mal Puseram fogo no índio Como se fosse normal Ele foi queimado vivo Teve o mais triste final Pra tribo dos pataxós Foi mais um golpe fatal Por rever o Mato Grosso As Mato Grossenses São dois lindas Pra matar uma saudade Que de lá eu sinto ainda Dos gritos dos boiadeiros No meio dos pantanais Do cantar da Siriema Quantas saudades me traz Oh, Mato Grosso, tu és lindo e tão belo Representa no Brasil o nosso verde e amarelo Amigos mato-grossenses que muito têm me ajudado Vou rever meu campo grande, capital do novo estado Aquelas lindas paisagens que se vê todas manhãs Campo Grande, Cuiabá, boas capitais e lãs Oh, Mato Grosso, coração deste país Aceite esta homenagem de um brasileiro feliz Capital do Centro-Oeste, nossa linda Cuiabá Cidade e hospitalia para todos que vão lá Esta é minha saudação a todo o povo de lá Capital do Mato Grosso, Campo Grande, Cuiabá Oh, Mato Grosso, tu és mastro da bandeira És a ordem e progresso desta terra brasileira Se os animais falassem Que bom que havia de ser Muitas coisas que acontecem Evitavam acontecer Conheci um boiadeiro Por nome Zé do Amaral Tinha um cachorro ensinado Que só faltava falar Viajando pra Mato Grosso Na sua besta bragada Seu Zé levava dinheiro Pra comprar uma boiada Ao chegar numa porteira O boiadeiro não viu Num pulo que a mula deu Sua carteira caiu Seu cachorro nessa hora Pegou então a uivar Pegando a rédea da vista Querendo fazer voltar Seu Zé não compreendeu Marrou a besta num toco Deu três tiros no cachorro Pensando que estava louco Um tiro pegou nas pernas E os outros dois nas cadeiras Demorando pra morrer O cão saiu na carreira Seu Zé foi seguindo atrás Até chegar na porteira Viu seu cachorro morrendo Com o focinho Na carteira Com o focinho na carteira Com o focinho na carteira Daquilo que tinha feito Levantou os olhos pro céu Pedindo a Deus que perdoasse Não teria acontecido Se os animais falassem Se os animais falassem Tenho minha pele bronzeada Tenho minha pele bronzeada Tenho o sangue do índio Que abriu nesse imenso Brasil As primeiras picadas Meu colar é de dente de bicho Trago no pescoço pendurado Meu penacho arrastando no chão E por todo o sertão Sou guerreiro afamado De aroeira fiz minha aldeia Bem distante da povoação O meu lar para mim é a floresta A caça e a pesca é minha profissão Sou ligeiro no arco e precha Garanto minha vida segura No perigo sou forte e valente Se fico doente as raízes me curam Senataba repica os tambores Pros guerreiros saírem e caçarem Sou o primeiro a correr pela mata De noite e de dia sem medo de errar O meu corpo não sente cansaço Quando em luta as feras enfrento São vencida em mim as forças bruta Carne, peixe e fruta é meu alimento Quando a noite chega eu me deito Numa esteira estendida no chão Esperando o dia amanhecer Faço alto pan a minha oração Sou da raça dos caia-pós Que aqui chegaram primeiro Me orgulho deste país E me sinto feliz ser puro brasileiro Domingo à tarde remoído de cansaço Pois a rede no terra se balançando adormeci Talvez puxado pelo laço da saudade Sonhei deixando a cidade Voltando onde eu nasci Entrava a margem maquiada de boeira Pela estrada boiadeira Eu cheguei ao pôr do sol Eu fui pisando sob a relva verdejante Receti por um instante Pisar num verde lençol Eu vi o gado ruminando na invernada Houve um pio na palhada do inhambo chororó Vi a paineira, um porral e um mangueirão Vi o velho carretão já encoberto desse pó Vi as abelhas revoando no chão Entra cerca de arame Vi a nascente da mina Lavei o rosto e bebi água com as mãos Contemplando a perfeição da natureza divina Vi meu cavalo relixar na estrevaria Dos guardados que um dia deixei no velho baú Vi barrigueira, chinchador e travessão Que eu mesmo fiz a mão Concedei de coro com Vi o chapéu, o par de botas e a cineta Um mais fora ser roseta Que eu quebrei o rodeio Eu vi o laço, o berrante e a guaiaca Protegidos pela capa, pendurados no mistério Eu vi mamãe com o vestido de bola E papai com a viola de cravelhas de madeira Neste momento eu acordei tão tristonho Errei vivendo meu sonho e eu chorei a noite inteira Tudo que eu vi sei que não reverei mais Porque ao perder meus pais para tudo disse adeus Mas não lamento meu sofrimento profundo Porque tudo neste mundo é por vontade de Deus Não venhas me pedir perdão Também não fales de amor O meu coração não resiste Sofrer um golpe de dor Deixe minha vida em paz E saia do meu caminho Pra viver mal acompanhado Eu sofro galado, mas vivo sozinho Não escreva, não mande recado E você nada mais interessa Já cansei de ouvir suas juras E as suas falsas promessas Se for por falta de adeus Não precisa olhar para trás Apanhe a bagagem sua Da porta pra rua E não volte mais Não escreva, não mande recado Não escreva, não mande recado De você nada mais interessa Já cansei de ouvir suas juras E as suas falsas promessas Se for por falta de adeus Não precisa olhar para trás Apanhe a bagagem sua Da porta pra rua E não volte mais O rapaz lá do meu bairro diz que é adivinhador Está querendo saber Onde mora meu amor Adivinhar o meu segredo Não é fácil não, senhor Meu viver é comparado com a vida De um beija-flor Meu amor não mora aqui Há tempos que ela mudou É uma princesa encantada Ela mesma se encantou Dentro de um botão de rosa Muito tempo ela morou Mas eu dei um pingo d'água Que a noite selou Se tiver festa por lá Me chame que eu também vou Pra cantar modinhas novas Para mostrar quem eu sou Toadinhas delicadas Foi meu bem que me ensinou Moda de verso dobrado Que ninguém nunca cantou Quando eu pego na viola Quando eu pego na viola Num pinho bem chorador Canto e dou a explicação Que já cantei todo o interior Adivinhar o meu segredo Ninguém é merecedor Todo mundo me conhece Mas não sabe O meu valor Eu tenho medo Eu tenho medo Não sabe Eu tenho medo Que eu tenha medo E eu tenho medo Quando eu era criancinha Três anos muito teria O brinquedo de esconder Mava esse nome um dia Quase sempre atrás da porta Onde ela se escondia Mamãe era divertida Comigo se distraía Por todo canto da casa Correndo eu a procurava Às vezes pertinho dela Passava e não enxergava Cansava de procurar Aborrecia e chorava Mamãe vinha gargalhão E com beijos me agradava Quando eu fiz cinco anos Lembro bem do que passou A mãe foi pra sua cama E lá não se levantou Minha casa encheu de gente Lembro que o papai chorou Mamãe se escondeu de mim Nunca mais ela voltou Procurei por toda parte Até mesmo atrás da porta Papai chorando dizia Mamãezinha logo volta O brinquedo te escondeu de mim Francamente até me revolta Quando cresci entendi E mamãe já estava morta E mamãe já estava morta E mamãe já estava morta Eu tiro o leite Eu tiro o leite A vaca é preta Eu tiro o leite E deixo um pouquinho na teta Eu tiro o leite Eu tiro o leite A vaca é preta Eu tiro o leite E deixo um pouquinho na teta O leite da vaca preta Tiro com muito carinho Porém deixo o acúdio Pra criar o biselinho Não gosto de vaca velha Só dá leite sem gordura A nova dá leite gordo E a tempo é sempre dura Eu tiro o leite Eu tiro o leite A vaca é preta Eu tiro o leite E deixo um pouquinho na teta Eu tiro o leite Eu tiro o leite A vaca é preta Eu tiro o leite E deixo um pouquinho na teta A vaca preta é novinha E por isso é a preferida Enquanto eu tiro o leite Fica me dando lambida Dê tão mansa que ela é Eu não ponho peia nela Chega a mugir de alegria Quando eu tiro o leite dela Eu tiro o leite Eu tiro o leite Eu tiro o leite A vaca é preta Eu tiro o leite E deixo um pouquinho na teta Eu tiro o leite Eu tiro o leite Eu tiro o leite Eu tiro o leite A vaca é preta Eu tiro o leite E deixo um pouquinho na teta Eu tiro o leite E deixo um pouquinho na teta Eu tiro o leite Eu tiro o leite A vaca é preta Eu tiro o leite E deixo um pouquinho na teta Eu tiro o leite Eu tiro o leite Eu tiro o leite E deixo um pouquinho na teta Eu tiro o leite Eu tiro o leite A vaca é preta Eu tiro o leite E deixo um pouquinho na teta Eu vou contar uma moça Deu um canário da terra Morava no pé da serra Era o maior cantador Ali naquela palhada Por onde ele morava A passarada vibrava Ouvindo o tal cantor Mas tinha um gavião Também admirador Para pegar o canário Certo que ele falou Você canta muito bem Sou seu fã de corpo e alma Queria ouvir com calma Você cantando de perto O canário respondeu Vai aqui alguns estados E repicou no embalo Cantando de peito aberto O gavião aplaudiu Até fez um comentário Em matéria de canário Você manda aqui por perto Mas cantor foi o seu pai Em canário que cantava Até o olho ele fechava Retremia de emoção Porque não experimenta Cantar-me em olhos fechados Eu escuto aqui do lado Deixo o velho gavião O canário fechou um olho O rapina atacou Mas o canário esquivou Mas o canário esquivou E o traidor bateu no chão O gavião O gavião ficou sem graça Perdeu a caça do dia Porque o canário fugia Mostrando ser mais esperto A lição serve pra nós A lição serve pra nós Principalmente os violentos Porque temos companheiros É melhor não ter por perto Existe um velho ditado Quando amigo é incerto Podemos fechar um olho Mas com o outro bem aberto Eu vivia no sertão Na lida de boiadeiro Repassando o redomão Montando em burro treteiro Mas um dia eu deixei A profissão de boiadeiro Por eu ser um índio forte Cem por cento brasileiro Marinha mandou chamar Pra me ser um marinheiro Vai, boiadeiro Vai, boiadeiro Vai, boiadeiro Vai, navegar O Brasil tá precisando Marinha mandou chamar Eu me alistei na marinha Com amor e muito brilho A lancha pulava as ondas Chegava a dar arrepio Me vi multado num potro E eu firme no lombinho Quando eu vi cortando as ondas Lá no casco do navio Para mim Para mim representava O casco de um boi bravilho Vai, boiadeiro Vai, boiadeiro Vai, navegar O Brasil tá precisando Marinha mandou chamar Lá na solidão do mar Eu aguentava o mormaço Me vi tocando a boiada Caminhando passo a passo E as cordas do navio Representava o meu laço O apito era o berrante Repicando no compasso A bandeira era o meu lenço Tremulando lá no espaço Vai, boiadeiro Vai, navegar O Brasil tá precisando O marinha mandou chamar Depois de passar pelas curvas da vida Cheguei rastejando na reta final Pra tirar do peito a saudade doída Resolvi rever O meu berço natal Passei por chapadas, riachos e serras Por velhos caminhos que não esqueci E sentindo o cheiro de mato e terra Cheguei no recanto Onde eu nasci Não vi o angico da beira Da estrada da antiga porteira Só vi o morão Da casa que foi minha velha morada Só vi seus esteios Caídos no chão E risco de lodo na areia branca Mostrando que a água da mina secou Encontrei pedaços de uma retranca Do manso tornilho que a morte levou No pé do palanque que o tempo tombou Na terra pisada que foi um mangueiro E marcas profundas que o laço deixou No pião do putro Reboi pantaneiro e quase coberta Correva esse pó No carro de boi encontrei o cocô Pendaços de ajujos que foram sem dó Trelando a saudade em meu coração Sentado no resto de um velho coxo A vida passada fiquei relembrando Olhando as flores de um híper roxo Olhando as flores de um híper roxo Senti na garganta O nome apertando uma nuvem de planto Foi tão inimiga Torgou minhas vistas sem ter piedade Eu fui pra matar a saudade antiga Eu voltei trazendo uma dor pra saudade Eu voltei trazendo uma dor pra saudade Eu sou sabido Eu sou viajado Já conheço bem Os 22 estados No longo de burro Lidando com gado Vi eu muito pobre mas sempre honrado Só fui camarada Nunca fui patrão Mas um belo dia tive o meu quinhão Do Rio Grande do Sul Recebi um chamado Pra ir com urgência Venha preparado Quando lá cheguei fiquei encantado Era uma gaúcha dos quatro costados Viúva bonita cheia do dinheiro Moço eu te quero Pra ser meu herdeiro Que gaúcha linda Era um pancadão Ficou sendo dona Do meu coração Do meu coração Casei com a viúva Cheia do grafão Pensando no gado E no fazendão O pobre precisa dessas proteção Quem era empregado Hoje é patrão Que vida feliz Que eu levo agora Dinheiro bastante De uma boa senhora Pois eu me casei Pra viver na glória Eu agrado ela Ela me adora Sou dono de tudo Nada me amola Se ela fizer casco Me virou por fora Eu nasci numa data feliz Sem meu pai Foi que eu me criei Quinze anos de idade Eu já tinha Quando o grupo escolar Eu deixei Trabalhando na linda pesada Minha mãe Viúva sustentei Enfrentando Enfrentando as misérias Da vida Foi lutando E nunca Reclamei O destino É traçado Por Deus E na luta Da vida Nunca Fracassei Fracassei Me ajustei Numa comitiva Foi ganhando Só trinta por mês Viajamos lá pra Mato Grosso Pra fazenda Do seu Martinei Meu patrão Lá comprou Uma boiada Setecentos ebos E aguandei Na contagem Um mistiço Fumaça Escapou No meio De três Joguei O meu laço De rodilha Lacei Pelos chifras Orelhas Salvei Fazendeiro Ficou Admirado Me falou Faça isso Outra vez Me mandou Soltar um pantaneiro Nessa hora Meu laço Aprontei Quando o bicho Pulou Na mangueira Atrás dele Também Eu pulei Pra mostrar Que sou guapo Na lita Foi de fialo Que o boi Eu lacei Pantaneiro Rolou Na poeira Segurei Nas guampas E o laço Eu tirei Nesta minha natureza Não tem frio E nem calor No mato Sou ventania No jardim Sou beija-flor No campo Sou cobra verde Na viola Cantador Dentro Dentro da água Sou dourado Vindo Lás Sou 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 Lás Sou Lás Sou Lás 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 Sou Um domingo de manhã meu pai eu fui visitar Na sombra de uma paineira começamos conversar O velho acendeu e tu caprichou para fumar Meu filho eu tenho medo do meu passado lembrar Essa vida é um caminho, andei sempre direitinho E meu fim já está pertinho, Deus logo vai me levar Sua mãe está aí dentro, ela vai contar melhor Pra sua sobrevivência derramou muito suor Nossa casa era velha caindo em cima de nós Quando a lembro deste fato o coração balança e dói Morando nessa tapera, dia e noite a sua espera Graças a coragem dela não aconteceu o pior Minha mãe saiu pra fora, jogou cigarro na areia Meu filho você nasceu em noite de lua cheia Seu pai foi buscar ajuda, era meia noite e meia Uma luba lhe rondava, deu uma uivada feia Assustada, passei mal, deu fome nesse animal Enfrentei ele de pau, pra não te servir de ceia Isso eu tenho na lembrança de muitos anos atrás Minha mãe brigou com a fera em lutas corporais Ela saiu arranhada, ficando muitos sinais Me salvando eu da luba e das unhas infernais Graças a Deus estou vivo, trago a saudade comigo Desses velhinhos queridos, que aqui não moram mais Nada de nada Existe veja Minha mãe brigada Minha mãe brigou com a raça Minha mãe brigou com a raça Às vezes quando escuto Bem longe no chapadão O rip que deu um berrante E os gritos de pião Saiu do terreiro e fez Lá distante um coerão Eu sinto dentro do peito Remoer meu coração Eu vejo um burro de carga A saudade é tão amada Lágrimas descem no chão Vejo da minha varanda A boiada passo a passo Meu espírito ainda é jovem Mas o corpo é um fracasso Boiadeiro venha cá Quero lhe dar um abraço Pra matar minha saudade Quero pegar no seu laço Eu quero sentir o cheiro do suor de goiadeiro Pra aliviar o meu cansaço É triste sentir saudade Do tempo de goiadeiro Da poeira nas estradas E berros de pantaneiro Um estouro de goiadeiro O arreio baixeiro Magoa o coração De um velho peão estradeiro Quando eu vejo atrás da porta O laço e o par de bota Eu choro em desespero Quando eu olho no espelho E vejo ruga no rosto Cabelos embranquecidos De quem já foi tão disposto Sinto tristeza na vida Desilusão e desgosto Sei que estou chegando ao fim Mas já fui peão de gosto Adeus para os companheiros O velho peão estradeiro Agora entregou seu posto Passeando pelas ruas da cidade Num bairro nobre no lugar onde eu nasci No jardim de uma mansão Vi um arado Parei meu carro e na hora estremeci Pensei comigo, esse arado já foi meu E pelo cabo foi que eu reconheci Cabo torto já lasqueado e quebrado Está do jeito que na roça te deixei Foi no soco na raiz da perobeira No solavanco foi aí que eu te quebrei Você saiu com os danos materiais Infelizmente eu aí me machuquei No rosado eu fui levado para casa Com muita dor, muito mal, então passei Minha sorte foi o dito vencedor Minha sorte foi o dito vencedor Como ovelho em minha casa eu nem sei Foi me vencendo com os nozinhos num barbante Foi assim que mais tarde eu melhorei Os bois que puxavam o arado Foram achado bem distante nos confins Arado velho estou te olhando emocionado Sinto teu pico cavucar dentro de mim Mas o destino te deu por recompensa Todo de branco enfeitando este jardim Aqui deve revoar os colibris Que fazem ninho ao redor desta mansão Foi igual os passarinhos do passado Que te rodeavam nas galhadas do sertão Arado velho que me faz sentir saudade Você mexeu no meu fraco coração Não sei porquê é que eu vivo tão errado Não sei porquê é que eu vivo tão errado Traindo sempre a companheira do meu lar Sinto vergonha e reconheço o meu pecado Mas assim mesmo eu não sei me controlar As mariposas tem em mim uma influência E na clemência da esposa que eu adoro Sinto vergonha dos meus atos praticados Disfarço as mariposas Disfarço as mágoas nesta hora Então eu choro Gosto da minha inseparável companheira Somente a ela é que amo com ardor Mas como abelha roubo o meu de flor em flor As mariposas no meu peito roubo o amor Gosto da minha inseparável companheira Somente a ela é que eu amo com ardor Mas como abelha roubo o meu de flor em flor As mariposas no meu peito roubo o amor O rapaz com sua viola vem chegando do interior Com chapéu de boiadeiro em traje de labrador E em um prédio em um prédio em um prédio em um prédio em São Paulo Nem um prédio em São Paulo Entrou no elevador Também entrou uma moça igual um botão de flor Achando a moça tão bela O rapaz falou pra ela Quero ser o seu amor A mocinha respondeu com um gesto indelicado Para mim você não passa de um bendigo conformado Você com essa viola é um caipira casado Não tem onde cair morto e quer ser meu namorado Só transou com gente nobre Você é um rapaz tão pobre Não namora o pé rapado O rapaz muito educado Então disse pra menina Andou com essa viola Andou com essa viola pra cumprir a minha cena Mas sou muito caprichoso Só tenho prédio de esquina Para mim você não passa de uma falsa grafina Onde mora não é seu Esse prédio aqui é meu Você é minha inquilina Me chamei como quiser De caipira ou de rocina Esse chapéu representa Um troféu de boiadina No largo desta viola Porque sou bom brasileiro Atrasou seu aluguel Vim receber meu dinheiro Compra melhor seu dever Sinta o orgulho de ser Inquilina de violeiro Eu sou caboclo Gosto da realidade Coleciono quantidade De coisas do meu sertão Bem conservado Tenho um coro de boi Companheiro já se foi Mas ficou recordação O ardo com o ardo com o bosco Guardo com o bosco Penduradas na varanda Duas brochas, uma canga De dois mestres, dois de guia Com seis argolas Com seis argolas Com seis argolas Com uma bolsa do ferrão O chumace e o cocão São selos de garantia Caboclo foi o índio velho meu pai Que me ensinou a cantar as coisas do meu sertão Bem afinada Tenho uma boa viola Que faz parte da história Junto a um laço bem surrado Como relíquia também guardo Com um velho trole E no corguinho monjolo Batendo bem compassado Tenho um engenho todo feito de madeira Com pilão e uma esteira Selos bem valorizados Tenho um cambão Dois voeiros e um tirante De três chifres Um berrante Que toco bem repicado Guardo a lembrança Do meu selo de saudade Que colhida As amizades No presente e no passado Tenho uma buzina Também selo de caboclo E o cão latindo roco Demonstrando estar cansado Simbolizando O emblema do amor A caboclo conservou A beleza no sembrante Beleza pura Com perfume da paisagem Numa singela homenagem Torno a repica ao berrante Simbolizando o beso Contra o mensagem objetivo Espanhol Contra o privado Certa vez um doutor famoso Foi passear lá no sertão E levou a sua esposa A mulher do seu coração Por gozar de boa saúde Não contava com a má situação Foi chegando e ficando doente Quando o sol fazia um clarão Bem depressa ele pegou seu carro O socorro era a sua intenção Um defeito parou o motor Não deixou o médico doutor Resolver aquela questão Nessa hora chegou um índio velho Era um raizeiro afamado Compreendeu naquele momento O sofrimento de um homem estudado Eu tenho remédio doutor Índio velho é bem preparado Foi correndo buscar o remédio Que na selva estava guardado E voltando tão rapidamente O remédio pra ela foi dado Ela disse acabou minha dor Abraçou seu esposo doutor Muita gente o índio tem curado O doutor soluzando falou Não chorei mas tive vontade Admiro seu conhecimento Não conheço sua faculdade Eu não tenho estudo doutor Acredite na minha verdade Eu só sei preparar o remédio Mas curar é só Deus quem sabe Nessa mata conheço raiz Ele falo com sinceridade Teu diploma que tem o senhor Ele pode ter muito valor Para o povo da felicidade Para o povo da felicidade Toda grana que ele ganha Ele guarda bem guardada E fica lá no boteco Cerrando a rapaziada É o serrote lá do bairro Não gosta de pagar nada Todo mundo já conhece O famoso mão fechada É só entrar no boteco Mão fechada logo vem Ele encerra o que é dos outros Pra guardar o que ele tem Não gosta de abrir a mão Nem pra dar os parabéns Não gosta de dar bom dia Nem boa tarde pra ninguém Mais fácil o burro voar Porque dá e rola pra alguém Tem dia que ele faz Um negócio diferente Pra beber junto com ele Convida muita gente Mas na hora de pagar Ele some de repente É assim que o mão fechada Leva a vida para a frente Gosta dele bem gostado Nos amigos e nos parentes Se vem circular no bairro Mão fechada se afavora Se tem show de violeiro É coisa que ele adora Já vai na porta do circo Fica lá fazendo hora Ele não entra no circo Mas também não vai embora Bate palmas pros joleiros Escutando lá de fora Domingo de tardezinha Eu estava mesmo à toa Convidei meu companheiro Pra ir pescar na lagoa Levamos reite de lance Ai, 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 fomos pescar de canoa Eu levei meus apreparos Pra dar uma pescada boa Saímos cortando água Na minha velha canoa Cada remada que eu dava Cada remada que eu dava Ai, ai, dava um balanço na proa Fui descendo o rio abaixo O remando minha canoa Eu entrei numa vazante Fui sair noutra lagoa A garça, a visteira e longe Ai, ai, chega perto ela voa O rio tava enchendo muito Tava cobrindo a taboa Acompanhei a maré E encostei minha canoa É o remanço do rio pardo Ai, ai, aonde os pintado a moa Pra pegar peixe dos bons Dá trabalho, a gente soa Eu jogo o timo na água Com isso os peixe a tordoa Jogo a rede e dou um grito Ai, ai, os dourado amontoa Ai, ai, os dourado amontoa Ai, 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 ai Se tựa caím Por ela não Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai ar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto